Boa noite, veja em instantes no Jornal da Gazeta. Governador Geraldo Alckmin anuncia plano de carreira para os policiais militares. E o governo do estado também anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar as ações do PCC. O grupo irá apurar inclusive a participação de policiais em esquemas da quadrilha. Criminoso filmado durante roubo de moto e ferido por policial militar segue internado. Um outro bandido que participou do crime continua coragido. E ainda após fim da greve, bancos voltam a abrir em grande parte do país. Paixão pelas corridas. Casal pratica esporte junto e afirma que a União ajuda a melhorar a performance. Eles já venceram mais de 80 provas. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva.